E aí, caçadores, tudo bom com vocês? Aqui é a Moniel e seja uma vez para mais um vídeo, galera, e estou de volta com o Free Fire. E hoje eu chamei os meus colegas de guilda para a gente montar um squad só de dinos. Somos duas vacossauras e um dino normal. E dois dinos normal, né? A mina é ruim de ponto, meu Deus. São dois dinos normais, verdinho, e duas vacossauras, tá? Vamos ver como é que a gente vai fazer, se a gente vai dar umas mitadinhas. Eu já estou com medo, porque, gente, a gente sofre muito preconceito. Ser dino é difícil. Você que tem aí esse vídeo, dino, conte para mim aqui nos comentários. Porque os caras simplesmente pegam a gente e, tipo assim, tem cinco pessoas. Se ele avistar um dino e ele fala, é aquele ali que eu quero. Ele vai, persegue, persegue a gente até o confim da terra, para matar, para ter o prazer de matar um dino. Eu nunca vi na vida, como que pode? Gente, quando eu estou jogando em squad nas lives, está só eu de vacossauro. Gente, eu sou a primeira a morrer. E assim, os caras me finalizam já na hora. Então, eu imagino como é que a gente está ferrado, sinceramente. Uma squad de dinos, a gente está ferrado. Mas, enfim, vamos lá. Não esqueça de sentar o dedo no like, tá bom? E de se inscrever aqui no canal. Então, simbora com medo. Nós somos os matadores de capirotos. Ei, vamos cair em cloquetal de novo? Não vai cair muita gente dessa vez, porque o avião não vai cair tão próximo. Claro, tem tanto loot, é tão bom. Tem um squad. Tem um squad com nós. Eu vou cair bem aqui nessa guarita e eu vou torcer muito para esse joguinho me ajudar e ter uma arma bem aqui. Tem um tuk-tuk. Eu já vou pegar o tuk-tuk e já vou lá. Eu estou caindo na guarita. Não. Guarita, cai direito. Eu vou rampar lá em cima. Fica olhando rampar. Já achei uma squad 12 aqui, hein? Hein? Gente, olha o meu rabinho. Olha o rabinho. A gente pula. Olha o rabinho. Eu estou com zero kit. Tem gente de tuk-tuk chegando. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-210. Dois tuk-tuk, na verdade. Ai, capiroto. É atirar milha. Filho do rabinho. Não finaliza não, peste. Mata ele, Maurílio. Eu derrubei o amigo dele. Ele foi e está querendo recitar. Mata. Mata, Maurílio. Mata, mata. Eu estou sem kit, galera. Estou sem kit. Estou sem kit. Estou sem kit. Infame, nojento. Oh, tem uma garagem aqui. Eu vou ver aqui, Maurílio. Tem que eu vou passar aí. Tem um carro aqui, ó. Aí, agora vai. Espera aí. Eu vou caçar treta. Eu vou caçar treta que está muito escarado. Precisamos de ação nessa gameplay. Não, vale matar de carrinho, hein? Nossa. Não vai cair na cita, velho. Não vai cair na cita. Nossa, tem 15 vivos. Eu não vi ninguém. Aí ia pegar. Eu vou chamar meu a-drop bem aqui no meio do tempo. Só para chamar a atenção mesmo. Ai, tem gente aqui. Ei, olha a ação. Olha a ação. Olha a ação. Olha lá. Já te finalizou. Já te finalizou. Eita, pega. Eu estou indo. Eu estou indo. Eu estou indo. Eu estou indo. Eu só estou indo. Ai. Ai, credo. Que gostoso. Cadê o cachorro? Deixa comigo. Eu vou lhe finalizar logo, porque... Cadê? Olha o outro carinha aqui, ó. Olha o outro aí, do lado. Sim. Eu vou morrer? Eu vou morrer. Morre, perdi! Matei. Tem grona, tem coronha. Agora temos ação. Temos ação nessa gameplay. Sim. Ai, ai. Agora a gente vai ver aqui a mitagem de um dino verde casado com uma vaca. Uma vaca ocorre. A gente vai ver aqui agora a mitagem. Você deitou? Tem outro na casa ali, ó. Tem outro na casa. Ah, filho de rapariga. Filo de rapariga. Filo de rapariga. Filo de rapariga. Boa. Tem outro aqui, ó. Arrocha. Socorro. Eu tenho joga-monstro. Vai, vacaçaura. Vai, vacaçaura. Eu confio. Eu confio. A vacaçaura não corre mais rápido, não, pelo amor de Deus. Deveria ter a habilidade de não correr mais rápido, porque eu tô achando que todo mundo vai garrar. Todo, 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 todo. Ah. Ei, tem gente me atirando silenciador. Eu tenho lá gelo, mas não tem gelo, não. Ah, mãe, é que é que ele se pica, cara que luta. É esse como do lado do cara. Tem três caras me atirando. Oi, ó. Oi, oi. Fui perseguida. A vacaçaura foi perseguida. Ele preferiu me matar a tentar salvar o amigo dele. Como é que pode? Ah, merda. Como é que pode? Como é que pode? Não, ele correu, ele correu pra pedra, ele correu pra pedra. Só tá eles, dois e eles. A rocha, a rocha, a rocha. Ai, 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 o Pedro tá carregando, o Pedro tá carregando. Pedro, Pedro, pra rocha, Pedro. Ó, o doido tá correndo, tá, ó lá, tô correndo, tá no mesmo tempo. O doido, ó, oi, 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 oi. Ai, 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 quase. Tô com medo de fome. Os caras são muito ruins, porque era... Olha, o cara de trará, tem um de... Não, aí não vai rolar não, porque os caras estão de... Ah, moleque! Boa, 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 boa. É, agora sim, agora sim. O cara é muito ruim, gente, é sério. Ihuuu, buiá. Carregado pelo Dino. Vamos pra pique, então. A rocha. Primeira mulher, pra pagar a corda. Ixi, Maria, agora vai só. Eu nem vou dentro do avião, então. Ai, ai. Eita, eita, Maria, eu tô me afastando muito de você. Se eu chegar mais perto de você, eu vou cair no meio do tempo. Eita, Mônica, vai morrer? Eu vou ser a primeira a morrer, tá caindo... Tá caindo um cara aqui junto comigo, socorro. Oô, o resto já caiu. Eu tô sem nada. Eu tô capaz de pegar a mentira. O cara consegue cair primeiro do que eu. Ele pega todas as armas. Pera aí. Pera aí, que agora eu vou me dar de M500. Pera. Pera, cadê o cabrudo? Que eu vou me dar de M500. Eita, pega! Momento alguma, eu disse que ia pagar a coca, viu? Roubei mesmo. Roubei. Ai, que maldade, cara. Agora eu roubei bonito. Nunca roubei, nunca parei de novo. Não, Cristobão! Ai, que pegada bruta da mata. Mano, que ruim. Não, não sei se... Nossa, meu Deus. Não, agora nós vamos cair em Clock Tower de novo. Porque aquela hora foi menos pior na Clock Tower. Foi menos pior. O pior é que o ônibus, ó. Eu sei que é a Fortnite. Vai passar bem no meio das duas. E agora? Masaque. Masaque não tem loot, não. Vamos pra Clock Tower mesmo. Arrocha. O Pedro, tá bom o Pedro. Vou pro Kut, eu vou pro Kut, eu vou pro Kut, eu vou morrer pro Kut, eu vou morrer pro Kut. Eu tô de P90, cadê, quem é, onde, cadê, onde? Eu vou morrer aqui, gente, eu vou morrer. Eu não, eu não peguei Kill, não fiz ninguém, fingi ninguém. É verdade. Tô aqui na casa, então... Socorro, alguém vai me salvar. Tem um capirota que é! Tá onde ele? Não sei. Ah, eu não vai até. Meu Deus! Meu Deus do céu! Vai daí, trem! Meu Deus do céu! Agora, como é que você vai morrer? Não tem um... Todo mundo que eu vi, eu não. Que preconceito é isso? Pedeita que é! Entrando na casinha ali, ó. Vixe, Maia, tem ali também. Agora ferrou. Agora lascou. Vou cair. Eu vou cair. O Pedro, arrocha aí, Pedro. Nós estamos aqui, lascando aqui com dois caras. Um cara e o irmão. Ninha! Vocês não param de aparecer. Eu tô sem coronha. Eu tô coronha 1. Vale bosta isso aqui de coronha 1. Pelo amor de Deus. O carinha fugiu aqui. Que maravilha. Ele vai me sinalizar. Capiroto! Não, não, não. Morre, pete! Como é que pode? O programa ranqueado todo dia na live. Olha o Lança Cocô! Olha o Lança Cocô! Não é o Lança Cocô! Tá, não é. Poxa, isso é mais barro. Vai pra cima do morro lá, ó. Que vai fechar pro... Tá grande. O ruim da... Eita, lasqueira. Só tem o Maurílio. Olha, olha você eliminado, ó. As três. Só tem Maurílio e mais três. E agora? É, não dá pra colocar. Eu sou um índio. Como é que é o nome da música lá? Eu tô misturando. É a música de suspeito. Ah! Cagafu! Mitodini! Boa! Apesar de todo preconceito sofrido dessa gameplay. Finalmente alguém conseguiu buiar. Ai, gente.